Vou te mostrar quem vence uma batalha mortal entre Jiren versus Gladiador, usando todos os poderes e habilidades. Assista ao vídeo até o final. Imagine que você é um protetor do universo e de repente perde seu mestre e não tem força para fazer nada. O que faria? Uma opção seria se tornar mais forte do universo. Foi isso o que fez do Jiren. Jiren é um guerreiro extremamente poderoso do universo 11, conhecido por sua força incomparável e natureza calma. Como membro da tropa do orgulho, ele é considerado o mortal mais forte do seu universo, superando até mesmo o seu deus da destruição. Sua força e habilidade o tornaram um dos principais antagonistas do torneio do poder em Dragon Ball Super. Jiren se destaca por sua determinação e capacidade de manter a calma em situações extremas, contrastando com a maioria dos outros lutadores. Apesar da sua força, pouco se sabe sobre sua história e passado, o que aumenta o mistério em torno desse personagem. Então se inscreva no canal e se puder se torne membro e tenha acesso a benefícios. E vamos ver do que o Jiren é capaz. Jiren tem uma velocidade muito alta, principalmente em reação. Jiren foi rápido demais para Goku Super Saiyan Blue, Vegeta Super Saiyan Blue, Evolution e Android 17 acompanharem. Conseguiu superar com facilidade a velocidade de Goku e Vegeta juntos. Mesmo Goku usando Kaioken e Vegeta no Blue Evolution, Jiren ainda assim conseguiu desviar deles. Jiren era rápido o bastante para combinar com Goku Instinto Superior Incompleto. Esse Goku era rápido demais para topo e dispo o verem se movendo. Jiren é tão rápido que pode reagir de boa ao salto temporal de Hit. Ito é muito lento para o Jiren. E até Goku usando o teletransporte, Jiren pôde reagir. No mangá, Jiren foi tão rápido que enquanto Vegeta falava com ele, ele nem percebeu que Jiren tinha o batido. E também foi capaz de bloquear ataques do Goku e Hit juntos. E no mangá também, ele reagiu ao Goku quando ele usou o teletransporte. Jiren pode detectar e bloquear ataques vindo de uma dimensão diferente. Bem mais veloz que o Frieza Dourado que podia reagir ao dispo se movendo acima da velocidade da luz. Ele pode ser ainda mais rápido liberando seu poder total. Pois ele foi capaz de acompanhar o Goku Instinto Superior completo em alguns momentos. Embora fosse inferior a ele. Ele pode se mover mais rápido que a luz de um modo geral. Pois ele deixou claro que pode ser mais rápido que uma nave da tropa do orgulho. E está implícito na obra que eles usam essas naves para se locomoverem a vários lugares pelo universo. Jiren é com certeza um dos mais duráveis do verso de Dragon Ball Super. Jiren tem uma barreira passiva que o protege enquanto medita. O ki do Jiren é tão grande que o Kamehameha do Goku base nem o atinge. Corpes do Goku Super Saiyajin nem o tiram do lugar. Não se machucou mesmo levando um monte de golpes do Hit. Que poderia danificar o Goku Blue. Ele aguentou bem os ataques do Goku Instinto Superior incompleto. Em Kamehameha do Goku Super Saiyajin Blue a queima roupa não causou praticamente nenhum dano ao Jiren. Ele só previveu sendo pego desprevenido por um ataque do Android 17. O Jiren só teve um rasgo nas costas. Jiren pôde aguentar os ataques do Goku Super Saiyajin Blue tranquilamente. Até mesmo os ataques do Vegeta em Super Saiyajin Blue causam poucos danos. Não foi afetado pela autodestruição do Android 17. Jiren com simplesmente as energias combinadas de Goku, Vegeta e Android 17 nas suas formas mais fortes até aquele momento juntos. E com seu limite quebrado ele aguentou diversos ataques do Goku Instinto Superior completo. Ele sobreviveu ao Mega Kamehameha do Goku Instinto Superior completo que furou de fora a fora a arena do torneio do poder. Feita inteira do material mais resistente que o metal mais resistente do universo 7. Lembrando que ele pôde aguentar os golpes mais fortes do Goku Instinto Superior completo do torneio do poder. Jiren parou diversos socos do Goku Super Saiyajin God com um dedo. Nesse nível, Goku pôde lutar com Bills e a luta ser sentida até no reino dos Kaioshins. Ele também pode evitar ataques com seu Ki como ele fez com Golden Frieza. Pode criar escudos poderosos que podem deter até o Final Flash do Vegeta em Super Saiyajin Blue. Pensa num cara pelão. Jiren também é muito forte e poderoso. Ele é muito superior ao Goku Super Saiyajin Blue em todos os sentidos. Jiren é tão forte que com um soco ele pôde romper várias barreiras do Android 17 que são muito poderosas. Venceu o Vegeta em Super Saiyajin Blue facilmente. Ele pode amplificar a potência de seus golpes com a energia de Ki e fez o Vegeta voltar à forma base. Com um soco energizado, ele pode superar o Kamehameha do Goku Super Saiyajin Blue. Seu Ki é tão massivo que nocauteou momentaneamente o Goku Super Saiyajin Blue, Vegeta Blue e Android 17 ao mesmo tempo. Jiren venceu aquele Bezzecki com um único ataque. Jiren empurrou de volta a Jikidama do Goku Super Saiyajin Blue amplificado pelo Kaioken 20 vezes. Ele facilmente está a níveis universais abaixo o multiversal, pois é bem mais poderoso que Goku Super Saiyajin Blue com o Kaioken 20 vezes. Vegeta diz que nunca tinha visto alguém tão forte como o Jiren até aquele momento. O próprio Goku diz que nunca tinha sido atacado com tanta força antes. Topo afirma que Jiren é mais poderoso que ele e também é superior ao Deus da Destruição considerando apenas habilidades de combate. Jiren é tão poderoso que pode quebrar a joga temporal de Hit. E a Vardos falou que com isso Jiren tinha transcendido o tempo, será mesmo? Mais poderoso ainda. Jiren agitou o mundo do vazio. Tendo o mundo do vazio potencialmente infinito. Mais poderoso com seu limite quebrado. Mesmo sendo inferior, ele conseguiu enfrentar o Goku Extinto Superior completo. Essa forma do Goku é tão poderosa que o Jiren anterior nem conseguiu acertar um golpe sequer. Olha, será que depois de tudo isso ele vence o Gladiador? Vamos descobrir. Gladiador, Kalark, é um dos poucos sobreviventes de Estrúnia. Uma raça quase indestrutível cujos poderes dependem da confiança. Kalark fazia parte de uma elite treinada para atingir o nível de Gladiador. Mas apenas um poderia ter essa um. Foi dado uma missão para determinar quem serviria ao Magistor Terok. Mataram o Conselho de Anciões. Kalark foi o único a completar a missão. Sendo promovido a pretetor e líder da guarda imperial Shi'ar. Ele vai vir com tudo para vencer o Jiren. Vamos ver do que o Gladiador é capaz. Talvez a principal característica dele seja a força. Ele é capaz de voar e matar um monstro tão grande que deixava uma imensa nave espacial minúscula perto dele. Gladiador demonstrou ser bem mais forte que Magnum. Um homem maravilha que pode tremer o planeta na pancada contra o Império. Derrubou o Pio Raio Beta com um golpe. Ele derrotou o Vulcano com alguns golpes fáceis. Conseguiu fazer frente a Thor Jenny Foster. Além disso, ele derrotou o Rendon, que já foi capaz de confrontar o Thor. Gladiador foi referido de novo como alguém capaz de tirar o planeta de Óbita e coapsar estrelas. De acordo com citações, ele rasgou buracos negros e quebrou ruas com sua força. E foi dito ser capaz de rasgar buracos negros com as mãos. Ele venceu a binária com um soco. Ele mesmo disse que moveu planetas. Empurrou o Império com força para pulverizar um planeta. Foi declarado ser mais forte que Hulk e o Império juntos. Gladiador, enquanto nervoso, destruiu o planeta que foi dito ter resistido à morte de galáxias. Porém, não aguentou poucos golpes o Gladiador. Derrotou com facilidade o Império. Vale lembrar que o Império sobreviveu à destruição de dois universos. Galark conseguiu fazer frente à Mulher Invisível ocupada por um poder multiversal, o Unipower. Conseguiu afetar o Ciclope Fênix. Nocauteou um deus Shiar com um soco. Esses deuses vivem no Palácio Makran, um lugar além dos limites do espaço. Sem dúvida, o maior feito fez simplesmente dar um soco em Galactus e fazer o universo tremer. O que torna esse feito incrível é ele ter afetado esse Galactus. E apenas emanando energia fez o Tribunal Vivo conhecer o medo e fez o Vigia ficar cego. A morte de o Vigia pode causar uma obtura espaço-tempo de 12 dimensões. Ele pode ficar ainda mais forte ou mais fraco via confiança. O poder da raça do Gladiador depende da confiança. Eles mesmos podem ser quase imbatíveis se estiverem confiantes. Porém, o poder desaparece no mesmo momento em que eles começam a duvidar. De uma maneira geral, com sua força, ele pode afetar poderes bem maiores que o dele. Outro ponto importante do Gladiador é a sua velocidade. O Gladiador tem um tempo de reação tão impressionante. Ele vê uma bala quase congelada no tempo. Enquanto decide ou não se vale a pena salvar o Vulcano. E ele pegou a bala depois. O Gladiador pode aumentar a sua velocidade a ponto de seres como Reed não poderem interagir com ele se ele quisesse. Contou 10 bilhões de microcentinelas em instantes. Foi capaz de reagir ao bio-raio beta e segurar seu martelo. Segundo a narração, seus socos eram quase invisíveis de tão rápido. Ele superou uma explosão de fótons. Ele pode bloquear socos em nanosegundos. Mas em velocidade de viagem é mais rápido ainda. Surpreendeu um dos voadores mais rápidos da Marvel, o Nova. Reed afirma que pode se mover 100 vezes mais rápido que a velocidade da luz. Gladiador é capaz de percorrer a luz em meros momentos. Mas sem dúvidas o mais impressionante que ele fez foi simplesmente atravessar galáxias e socar Handel em um tempo de um piscar de olhos dele. Como dito antes em um vídeo por aqui, isso deixaria mais de 60 milhões de vezes superior a velocidade da luz. Não é brincadeira não. Mas os feitos do Gladiador não param por aí. Ele é muito resistente. Ao que parece, ele pode beber anti-matéria e ficar bem. Gladiador pode aguentar um tapa do Hulk esmagando sua cabeça. Aguenta vários ataques da Jean Grey na sua forma psionica. Suporta ataques do Aniquilador. Vai lembrar que a onda da aniquilação matou geral, incluindo Gladiador e Thor. Aguentou uma sua do Destruidor, a Armadura de Odin, feita para combater os Celestiais. O próprio Gladiador disse não ter visto tanto poder anti-gladiador pode aguentar de boa explosões desse calibre. Sobreviveu a uma explosão do Nova Queima Roupa. O Nova simplesmente reconcheteou ao cicloide com o Gladiador. Vale lembrar que o Nova pode alcançar velocidades acima da luz em pleno voo. Ele tancou uma explosão que poderia ter acabado com a metade do sistema solar. Ele sobreviveu a um ataque do Corvus, que tinha uma lâmina da Fênix. A lâmina normal do Corvus poderia cortar átomos. Ele é a prova de balas. Sobreviveu ao ser empalado por Hela. O calor do tocho humano nem o incomoda. Até porque ele voou através de um sol vermelho de 100 milhões de milhas de largura. O que levou ao limite a sua invulnerabilidade. Sobreviveu a visão óptica de uma versão do ciclópe do Câncerverso. Que era tão poderoso quanto o da Terra Principal. Ele aguentou uma rajada do Starbranding. Pode aguentar mateladas da Thor Gene Foster. Sobreviveu a golpes dos deuses Shi'ar. Eles são criadores do espaço-tempo para os Shi'ars. Eles venceram a Thor Gene Foster facilmente. Mas apesar disso, ele pode ficar vulnerável se não tiver confiança. Além disso, ele tem visão de calor, super sentidos e um sopro potente. Sua visão de calor é tão poderosa que pode causar enormes danos no Hulk. Ele pode explodir meteoros com sua visão de calor. Pode cambalear o Homem de Ferro. O gladiador simplesmente destruiu muitos da tropa nova com sua visão de calor. Ele acabou com o ciclópe do Câncerverso. Vai lembrar que a morte não existe no Câncerverso. É capaz de causar muitos danos ao Nova. Causou danos a Thor Gene Foster. Vai lembrar que Thor pode entrar em estrelas. Sua visão de calor é mais quente que estrelas. Sua visão de calor fez frente ao ciclópe com a Força Fênix. Isso é incrível. Pois esse ciclópe é superior ao Thor. Foi dito que o Quinteto Fênix tinha energia infinita. E o ciclópe era um deles. Mas talvez uma das coisas mais absurdas foi simplesmente ser capaz de queimar as moléculas do Galactus bem alimentado. Um Galactus comum poderia tancar o calor da dimensão do Mephisto. Esse Galactus aqui era extremamente superior. Porém, Calarque poderia afetar ele com sua visão de calor. Além disso, ele tem um super sopro capaz de apagar as chamas do Tocha Humana. Seu sopro pode congelar também. E tem uma audição tão absurda capaz de ouvir um sinal transmitido a anos 2 de distância. Será que ele vence o Jiren? Vamos descobrir. A batalha mortal Jiren vs Gladiator é bem complexa. Jiren teria uma vantagem em termos de durabilidade e poder inicialmente. Enquanto o Gladiador é bem mais forte e massivamente mais rápido. Fora que o Gladiador pode ficar mais forte indefinidamente enquanto estiver confiante. Se o Jiren puder explorar a fraqueza do Gladiador, ele vence. Porém, o Gladiador tem vantagens muito melhores no combate que é a sua força e velocidade. O que fez afetar seres como o Galactus bem alimentado. Seria uma disputa interessante. Porém, dadas essas vantagens, o Gladiador venceria em uma disputa acirrada. Deixe a sua opinião nos comentários e assista mais batalhas do canal. Pois que vence hoje é o Gladiador.